Bom dia, filho. Bom dia, filho. Correria, hein, rapaziada? Isso é louco, filho. Hoje a gente tá usando peru. Peruzinho hoje. Bonézinho, modinha como. Quem lembra desse peru? Tá usando peru já, rapaz. Entendeu? Porque nós usemos. Tá atrasada, hein. Olha, não dói só. Vamos ver se ela vai acordar como hoje. Até bateu, pegou. Vamos ver. Ha, ha, filho. Muito humilde. Esse é o fluxo de câmara que eu liguei agora, ó. É o fluxo de câmara. É, a distância, graças a Deus, amor. É, o fluxo de câmara que ela se opou. É, o fluxo de câmara. Sempre há uma distância... ou seja... Não estámendo. Olha o cavalinho! Vobu! Matropa, olha o pombinho! Olha a força! Olha a reduzida, olha! É um vídeo mais, hein? É um vídeo! Ó, ó! Tá, ó! Vem? Só força, filho! Trampar! Toma, 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 toma! testosterone! Tente de um café A CIDADE NO BRASIL